Olá, eu sou o Daniel, conhecido por filho da rainha, infelizmente não sou filho de sangue dela, sou filho adotivo, mas ela é nova, só na aparência mentalmente. Eu não gosto muito de sair, porque várias pessoas aparecem para tirar foto ou apresentar uma garota para ser minha esposa, elas ficam loucas pelo meu dinheiro. Não vou a nenhum colégio, só tenho aulas particulares, sou muito esperto. Vem cá agora, Daniel! Já vou! O nome dela é Bela, a rainha. Os pais dela morreram quando ela era um bebê. Quem criou ela foi os guardas, até ela estiver com idade para liderar a cidade que a mãe tanto quis. Temos que sair hoje, filho! Para onde nós vamos? Para o parque divertir um pouco. Filho, espera aqui que eu vou ir comprar sorvete, tá bom? Quero de limão. Tenho a sensação de alguém estar me olhando. Oi, Daniel! Oi, Heloísa! Tá passeando? Na verdade, eu tô procurando meu irmão. O Davi? Eu vi ele hoje de manhã com a menina junto. Tá bom, tchau! Tchau! Eu juro que eu te quero muito. Você não comprou sorvete pra você por quê? Tava com vontade de comer cachorro quente e comprei. Não devo nada a você. Oxi! Toma logo, vai! Quem é aquela menina? É a Heloísa. Você vai ajudar mais ela, viu? Mas ela não está de férias? Já comeu. Sim, mas quando voltar, né? Bora pra casa antes que esse lugar lote de pessoas. Bora tirar um dia daquele castelo, vai! Ela age igual criança. Tá, vamos! Filho, tira essa cara de bunda e vamos aproveitar isso logo. É... Tá, vamos! Ih! Depois de brinca muito. Você tá velho! Você sua velha! Ah, seu moleque! Vem, filho! Bora pra casa! Bora, eu vou pedir um gacha. Já vem, bora! Eu queria só uma pessoa pra compartilhar. Seja a pessoa certa. Eu queria dormir sem blusa. Mas assim... Quando você foi fora da minha liga E é claro de ver Que nós nunca tivéssemos sermos Você me perguntou se eu ia escrever A truth Para te dizer o quanto eu te amo Eu quero que você fosse fechadar. Eu quero que você me fizesse de mim. Eu quero que você que você faça uma pessoa certa. Vou colocar a roupa que eu gostar, mas olha ninguém mais de mim Até que gostei dessa roupa Tá linda, mãe Vou levar você pra escola hoje Tá bom Vamos Tchau, filho Vem cá Se cuida, filho Oi Oi Você é um aluno novo, certo? Daniel? Sim Vamos à direção pra você pegar o número do seu quarto Fique no 872B Meu mesmo quarto Vamos arrumar suas coisas Qual é a tua sala? Oi, tá você Mesmo a série do meu irmão Oi, Heloísa Oi, Daniel Você tá no dormitório 872B Você tá no dormitório 872B Oi, tchau